No YouTube, locutor Giovanni Ross, tô com Rambo de Goianira E ele vai levantar um peso Rambo, esse aí é quantos quilos? 500 quilos Rapaz, olha lá, olha lá 500 quilos, olha 500 quilos, olha 500 quilos De um lado só, olha aí galera De um lado só, olha 500 quilos, olha lá 500 quilos, meu amigo 500 quilos Rambo de Goianira Ao vivo no YouTube, Facebook Instagram, minhas redes sociais Locutor Giovanni Ross, compartilha esse vídeo aí Você que tá em casa reclamando da vida Tem que malhar, tem que exercitar Um abraço pra galera das academias aí E se alguém tiver um desafio pra fazer pro Rambo Pode fazer pelo vídeo Manda aqui no vídeo pra nós E faça um desafio pro Rambo na academia dele É aqui na casa dele Ao natural Aí, Rambo, obrigado Viu, pela sua participação, meu irmão, grande abraço Tem mais peso Tá Agora nós vamos ao próximo vídeo